O jogo aconteceu na Arena Praia Clube, em Uberlândia, Minas Gerais. O Pato havia vencido o primeiro jogo por 4x2 e tinha boa vantagem. Com bola rolando, Sinuê fez 1x0 no começo da partida. Mas no segundo tempo, Hugo empatou neste belo chute. E depois, Betinho virou para os mineiros, 2x1. O terceiro do Praia foi anotado por Barbosinha após passe de Neto, 3x1. E jogo indo para a prorrogação. Faltando poucos segundos, Gregory fez esta falta e foi expulso. Faltavam 20 segundos. Tinha aguinho na cobrança e a chance de fazer o quarto. Mas ele preferiu chutar pra fora, de propósito. Com isso, o Pato não poderia voltar com o quinto jogador no início da prorrogação. Porém, o Pato usou a estratégia. E Sinuê fez o gol contra, também de propósito. Tempo normal, 4x1 praia. E partida na prorrogação. No tempo extra, o Pato saiu na frente neste tiro livre cobrado por Beissola, 1x0. E faltando dois minutos, lançamento de longe e Beissola fez o segundo. Porém, o árbitro não confirmou o gol, alegando infração do Pato. Reveja que o gol foi legal. E no lance seguinte, Hugo empatou de novo num belo chute, 1x1. Mais um drama para o Pato. Nesta falta, de Luciano, a poucos segundos do fim da partida, se transformou em tiro livre para os mineiros. Tiaguinho foi para a batida. Mas parou em Dudu. 1x1 e jogo indo para os pênaltis. Nas cobranças, Hugo fez 1x0 praia. Sinuê empatou. Tiaguinho, 2x1 para o praia. Mas Rangel deixou tudo igual, 2x2. Paulo Felipe fez o terceiro do praia. E Leozinho parou em Gustavinho. Lucas teve a chance para encaminhar a vaga. Mas Alê Falcone salvou o Pato. Depois, Beissola parou em Wolverine. De novo o drama. Johnny teve a chance da classificação, mas Dudu manteve o Pato vivo. E Cabreúva fechou a série em 3x3. Novo empate. Mais emoção nas cobranças alternadas. Betinho parou na defesa de Alê Falcone. E Luciano foi para a cobrança decisiva. Chute forte, fuzilando o goleiro Betinho. 4x3 para o Pato nos pênaltis. E time classificado para as semifinais da Copa do Brasil.